Essa história da fila flexibilizada, eu queria entender um pouquinho mais sobre o que é isso. Há uma animação agora de que essa fila flexibilizada pode acelerar a vacinação contra a Covid no Brasil. A gente está com um problema que é o seguinte, as doses estão sendo acumuladas nos estados e municípios, por quê? Porque eles já atingiram todo o grupo prioritário determinado pelo Programa Nacional de Imunizações, mas, ao mesmo tempo, não tem dose suficiente para avançar na faixa etária. E aí tem essa flexibilização autorizada pelo Ministério da Saúde. O que o senhor acha dessa flexibilização? O que é essa flexibilização? Bom, Fabíola, uma das estratégias que tem se mostrado muito importantes em relação à vacinação é acelerar esse processo. Então, é claro que, do ponto de vista prático, você manter, muitas vezes, doses estocadas na geladeira ou que estavam reservadas a um determinado grupo, mas não são utilizadas, num momento em que existe uma clara carência na velocidade da vacinação, eu acho que isso, obviamente, representa um aspecto negativo. Uma das chaves do sucesso do esquema de vacinação, e essa talvez seja uma das mais importantes mensagens nesse momento, Fabíola, a experiência vinda de outros países mostra que acelerar o processo de vacinação e permitir com que um número muito grande de pessoas na população tenha acesso, pelo menos, à primeira dose da vacina de forma rápida, foi crucial para controlar a pandemia nesses locais, para reduzir a transmissão do vírus e até mesmo beneficiar que pessoas nem mesmo a primeira dose tinham recebido. Então, qualquer estratégia que tente otimizar a disponibilidade de vacinas, flexibilizar, vamos dizer, esse acesso, me parece, nesse momento, uma estratégia correta no sentido de expandir a velocidade da vacinação. Mas eu me pergunto, doutor Marco Aurélio, de como que deve ser essa flexibilização. Por exemplo, a gente tem alguns estados que resolveram vacinar jornalista. Será que os jornalistas estão realmente todos? Tem uma parte que sim, que está indo para a rua, mas boa parte da redação está em casa. Aí, então, resolveram vacinar, não sei, caminhoneiros, é prioridade? Acho que sim. Depende, qual é essa flexibilização? E deixar isso aberto aos estados e municípios, não pode ser um jogo político deles? Eu acho que a gente tem que obedecer regras e princípios, princípios científicos e princípios éticos. Então, você está absolutamente correta na sua análise. É uma flexibilização que tem que ter amadurecimento e seriedade para ser utilizada. Então, há claramente definido pelo Ministério da Saúde, etc., grupos de risco. E esses grupos de risco, Fabiola, são definidos pela análise de como foi o comportamento da Covid-19, seja porque eles têm mais idade, seja porque eles exercem algum tipo de atividade que os colocam em maior risco. Então, analisam-se as taxas de mortalidade nesses grupos, as taxas de hospitalização e, por aí, define-se quem são grupos de risco. Então, os critérios que têm que ser utilizados têm que ser os critérios científicos, que guardam relação com o impacto da doença. Então, é olhar, vamos dizer, mortalidade, hospitalização e risco de infecção. Esses são os critérios que têm sido utilizados. Importante destacar aqui, né, Fabiola? Você sabe qual é o principal fator de risco para a morte e hospitalização dessa doença? De todos aqueles que já foram, vamos dizer, colocados aí como potencialmente relacionados a aumentar a chance de você ter desfechos graves com essa doença? É a obesidade? É a idade. A idade, Fabiola, continua sendo o fator número um. Quanto maior a idade do indivíduo, maior a chance de ele ter desfechos graves. Então, passados mais de um ano, a gente tem ainda, vamos dizer, na faixa etária, o principal fator de risco associado a desfechos graves. E você citou um outro importante, que são as comorbidades. A obesidade tem sido, de fato, um dos fatores protagonistas de risco, e aí em diversos grupos, inclusive em adolescentes, adultos jovens, etc.